Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal e bem-vindos também. Gente, hoje eu vou finalizar meu cabelo com vocês, amigas. Vou mostrar pra vocês a finalização que eu tenho mais gostado de fazer no momento. Na verdade, quando eu quero que o meu cabelo dure bastante, que tenha bastante definição, traga essa estruturação pro meu cabelo, sabe, que dura assim vários day afters, eu faço essa finalização, que é a COG. Vocês já ouviram falar, já testaram no cabelo de vocês? Ó, se você gosta de vídeo de cabelo, já fica nesse vídeo aqui, pra aprender uma finalização maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai amar no seu cabelo também. E tanto quem tem cabelo crespo, cachado, ondulado, todo mundo pode fazer essa finalização, porque dá muito certo, gente, vocês vão ver. Ó, vou tirar aqui a toalha, que eu acabei de lavar meu cabelo. Que foi, meu filho? Ai, gente, ele tá carente de mim hoje, né? Vou separar aqui meu cabelo, porque ele ainda tá embaraçado, gente. Eu vou desembaraçar junto com vocês também. E do que você vai precisar pra fazer essa finalização, gente? O nome é COG, então você vai precisar de creme, óleo e gel ou gelatina. Ó, esses aqui são os produtinhos que eu vou usar hoje da linha Texturizações, da Sopower. Primeiro a gente começa com o creme, né? Eu vou usar esse aqui, que é o pra fitagem. Gente, essa linha tem vários produtinhos assim, específicos, é tipo pra finalizações específicas, né? E esse daqui cai muito bem na COG, sabe? Porque é um creme próprio pra fitagem e a finalização ficou mais fácil. E deixa o cabelo muito, muito definido. Sério, quando eu aparecer na internet, gente, com o cabelo super definido, Se vocês ficarem se perguntando qual creme que eu usei, é esse. Esse é o creme que mais definiu meu cabelo. Aí depois do creme a gente vai vir com o óleo, que no caso eu vou usar esse daqui, que também é próprio pra finalização COG, ó. Tem o nomezinho aqui, COG e LOC, que também pode ser usado na finalização LOC, né? E eu gosto muito porque deixa o cabelo super hidratadinho também, nutrido. E depois do óleo a gente vem com o gel ou gelatina, que no caso eu vou usar gelatina hoje, gente, desse potão aqui, ó. Ele tem 800 gramas, gente. Meu Deus, é muito produto, né? Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas o cheirinho dessa linha é tão gostoso. Essa gelatina também define muito o cabelo, gente. E não deixa aquele aspecto de pozinho no cabelo, nada disso. Então eu gosto bastante. Eu vou umedecer um pouquinho o meu cabelo, gente, porque ele já tá bem seco. E vamos começar, ó. É um creme bem denso, esse de fitagem, gente. A maioria dos cremes da Sopal estão assim, né? Ó, olha a textura dele, gente. É perfeita. Meu Deus, meu cabelo ama cremes com essa textura aqui. Desembarassar meu cabelo também, porque ele tá super embarassado, gente. Eu já aproveito pra desembarassar com o creme no cabelo. Desembarassei, agora eu venho com o olhinho. Eu sempre falo, gente, que esse óleo aqui é bem fluido. E ele é bem liquidozinho, sabe? Tipo, comparado aos outros óleos que eu tenho, ele é bem liquidozinho. Então ele deixa o... Ai, sai o fio de cabelo. Ele não deixa o cabelo pesado, não, entendeu? Ele deixa o cabelo super levinho, gente, sério. E olha que eu já testei ele em outras finalizações também. E deu super certo. E agora que eu já passei o óleo, eu venho com a gelatina, gente. Vou mostrar pra vocês como que é dentro. Vou colocar um pouquinho aqui. Tanto o creme quanto a gelatina tem proteção térmica, gente. Eu amo isso. Aí aqui, gente, passei. Agora eu vou fazer minha fitagem, entendeu? Quando eu acabei de passar o último produtinho, eu vou começar a fazer minha fitagem. Vou ficar mais perto pra vocês verem essa primeira mecha, gente. Olha a definição. Eu já sei que a finalização vai ficar boa. Essa linha tem um blend de chia e linhaça, colágeno vegetal, glicerina vegetal, mel vegetal e óleo de macadamia. Então, assim, são ingredientes, né, componentes que vão fazer o seu cabelo ficar super definido. E nutrido também. É isso que eu gosto. Ó, vou aplicar o creme aqui. Desembarassar meu cabelo. Aplicar o óleo. Eu gosto de aplicar bastante também. Porque ele não pesa, gente. Ele só traz esse brilho e essa nutrição. E agora eu vou pegar um pouquinho da gelatina, que é uma gelatina ativadora de cacho, gente. Então, assim, é cabelo definido o que você quer? É o que você vai ter. A densidade dela também é muito boa. A textura, sabe? Aí agora eu venho fazendo a fitagem. Já vai me contando aqui se você já testou essa finalização também, gente. Porque é uma das minhas preferidas. Assim, me dá um pouquinho de trabalho a mais. Demora um pouquinho mais no caso, né? Não é trabalho, né? Demora um pouquinho mais. Só que vale a pena, gente. Porque seu cabelo vai durar muito mais. Tipo, vai durar mais dias, entendeu? E o creme vem trazendo a definição e a gelatina ajuda no volume também. Porque consegue deixar o cabelo mais soltinho. Facilita a não comprometer a definição também. Fica com o cabelo com definição e volume. É tudo. Ih, esqueci de desembarassar dessa vez. Não tem problema. Não tem problema. A gente desembarassa depois. E é basicamente isso, gente. Vou repetir aqui por todo o cabelo. Gente, finalizei. E olha essa definição. Juro. Tá muito definidinho, gente. Soltinho. E aí, agora, eu poderia deixar secar naturalmente também. Mas eu vou secar com o difusor pra ser mais rápido e pra mostrar aqui pra vocês. E eu volto com o resultado. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Ó. Do outro lado também. Gente. E esse é o resultado, gente. Olha como o cabelo tá soltinho. Juro. Ó. Ó. O balanço desse cabelo, gente. Tá super cheiroso. Macio. E aquela definição que a gente ama. Esse trio aqui é só sucesso, gente. Juro. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar pra experimentar, eu indico de olhos fechados. Deixa eu mostrar atrás pra vocês também, ó. Como que ficou. E é isso, gente. Amanhã, com certeza, ele vai estar mais volumoso ainda, né? A gente vai construindo aí o volume, as camadas. Testem também no cabelo de vocês e me contem o que vocês acharam e tudo mais, tá? Vocês podem testar com os produtinhos que vocês tiverem aí na sua casa também. Mas sempre creme, óleo e gel ou gelatina. É isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.